Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Demon's Souls. É só uma correção do último vídeo, mais uma. Eu falei que as Colorless Demon's Souls que a gente pegou matando o Primeval Demon, elas não são necessárias pra nada porque era só upgrade de equipamento, mas eu falei besteira. Ela é necessária pra todos os troféus sim, porque depois que você mata um Primeval Demon no jogo, aparece o Milagre Recovery pra você comprar do Saint Urbain. Então a gente vai precisar de 3 Colorless Demon's Souls pra comprar esse Recovery pra ganhar o troféu de todos os Milagres. Se você conseguir uma, pode duplicar, se não, vai ter que matar todos os Primeval Demons, né, pegar pelo menos 3. E tem alguns que são tesouros pelo jogo e recompensa de uma quest que a gente vai fazer mais tarde. Só uma coisa rapidinho, eu vou passar lá em Boletária pra pegar lá no Tower Nine. A Arkstone que agora está liberada a parte 3, só pra pegar uma arma que é boa pra minha build. Não é necessário ainda, tá? Ok, eu não vou pegar nada além do que eu quero aqui, que é a build, tá? A arma da minha build. Isso não é necessário, eu só tô fazendo isso porque eu quero começar a usar essa arma. E se eu aparecer no vídeo com ela, o pessoal vai perguntar, onde você pegou essa arma? E eu não posso cortar isso aí então. Então vamos deixar com uma pequena parte opcional aí. Mas você pode pular isso se for do seu interesse. Se não for do seu interesse. Mas é uma arma boa pra builds de STR de qualquer forma. Aqui eu vou transformar ela em mágica, então ela vai ser boa pra minha build mágica. Só que eu vou precisar de 26 de STR pra equipar ela em uma mão só. Bom, mas se você já quiser passar por aqui pra conhecer a boletária com 3. Mas como eu disse, eu não vou pegar itens. Eu vou só matar os bichos pra não morrer no caminho. Quando for a hora da gente passar por aqui, a gente pega os itens e... Opa, tem isso. Esqueci. Tá bom. Tá bom. Ok. Eu sou ninja, eu entendo. Eu não sabia que isso era possível. Tô brincando sobre ser ninja. Foi pura sorte, G. Então, as cutscenes na primeira vez que a gente passa por aqui. E aqui vai ter cara saindo. Felizmente a arma que eu quero está próxima... Opa! Do começo da área. Que desagradável você... Bom, drop de inimigo pode, né? Vamos aqui, estamos... Vamos tentar ser rápidos. Tem uns ninja aqui. Opa! Desviei da bola de fogo lá e esqueci dos ninja. Aqui vai cair mais um. Já estamos na área do item. Só tem um inimigo aqui pra gente enfrentar. Um pequeno cavaleiro de olhos vermelhos. Nada demais, né? E aqueles caras lá vão ficar me enchendo, né? Vamos lá na área do item. Aqui. Aqui. Vou pra aqui, não sei nem se eu posso equipar já a espada, acho que tá faltando um de força pra eu colocar ela nas duas mãos. O vendedor tá aqui, se você quiser alguma coisa dele, e tá aqui, a Great Sword. Ela é uma arma muito, muito boa, tá? Então, se você tiver força e não tiver usando um personagem com armas mais rápidas, fique à vontade. Bom, e esse é tudo que eu vou pegar aqui agora, eu vou voltar lá para o Nexus. Bom, agora vamos ao que é realmente necessário pra gente continuar o nosso guia. A gente vai pra Tower of Latry agora, eu já fiz o processo de deixar lá Pure Black, tá? Já morri sete vezes. Se você usar a Full Side do Arc Stone, é muito fácil de você morrer a quantidade de vezes que você precisa, tá? Ela já fica de frente pra um buraco. Então, morra sete vezes e vamos lá. Lembrando que, assim que a gente matar o Black Phantom ou o Primeval Demon, você não pode sair da área e voltar pro Nexus. Tem que terminar ela. Ou pelo menos matar uma dessas duas coisas que desaparecem. Então vamos lá, Tower of Latry, a última Arc Stone, a Manitra. Ok, por que estamos na Mini-Ether? Não é porque o Black Phantom ou o Primeval Demon está aqui. Mas sim porque a primeira coisa que a gente vai fazer em Tower of Latry é o farming de pedras. E uma das... na verdade, assim, tem as duas pedras que tem aqui em Latry meio que são dependentes dessa área aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui que vai ajudar. Que é a Moon Short Sword. No meu caso, eu vou fazer a Moon Great Sword, que foi a que eu acabei de pegar lá em Boletário. Só que é porque ela é boa pra minha build. A Moon Great Sword, pra deixar ela mais 5, ela vai precisar de duas Pure Moonlight Stone. Então é muito chato de deixar ela mais 5. E se você não pretende usar ela na sua build ou qualquer outro motivo, use a Moon Short Sword. Que você vai precisar da menor quantidade possível de Moonlight Stones pra deixar ela mais 5 e ganhar o troféu do Upgrade Moonlight. O que acontece é o seguinte. Vamos só prosseguir aqui e pegar essas almas. Então, o que acontece é o seguinte. Aqui é a área do chefe, tá? Só subindo essas escadas a gente vai estar no chefe. Então não avança. Vai ter uma cutscenezinha a primeira vez que você passar aqui. Se você estiver jogando online, é bem provável que você seja... É bem provável não, porque eu não sei como é que tá a população do online hoje em dia. Mas esse chefe, ele é um estilo do Cavaleiro do Espelho lá do Dark Souls 2. Em que ele sumona jogadores pra te ajudar na luta. Então, esse Old Monk, que é o chefe da área, vai fazer a mesma coisa se você estiver jogando online e alguma pessoa estiver tentando te invadir aqui na área. Você vai ter que enfrentar um jogador. E com certeza a luta fica mais difícil dessa forma, porque sem outros jogadores é basicamente um NPC que você vai matar e é bem simples mesmo a luta. E como a gente tá jogando offline, por causa das tendências e tudo mais, a gente não vai ver a versão online. Não vai ter o risco de um jogador invadir a gente. Então, o que acontece é o seguinte. Não vamos pro chefe, tá? A gente tem que fazer os eventos de Pure Black e Pure White antes de vir pro chefe. Então, o que a gente vai fazer é só fazer o Farming. Por que que é importante o Farming dessa área? Aqui tem um Lagarto de Cristal. E a Pure Moonlight Stone só é adquirida com Lagartos de Cristal. Então, você tem a possibilidade, dependendo do seu azar, de não conseguir nenhuma Pure Moonlight Stone e ter que terminar o jogo de novo. Porque esse jogo é muito legal nesse sentido. Então, a nossa intenção é aproveitar e matar os Lagartos de Cristal enquanto o mundo está Pure Black. Não vamos matar NPC, Prime Evil Demon antes de matar pelo menos as três vezes que a gente tem disponível dos Lagartos de Cristal que tem a chance de dropar a Pure Moonlight Stone. O Lagarto de Cristal aqui que tá interessando a gente é o que tá no final dessas escadas. A gente vai tentar ser bastante cuidadoso pra não assustar ele, porque tem uns inimigos, principalmente esses Black Phantoms infernais aqui, que a gente tem que matar e não tomar muito cuidado pra não morrer, porque vai ser praticamente hit kill se eles te acertarem com as magias. Então, tem que tomar bastante cuidado e não deixar os Lagartos de Cristal fugir. Pelo menos vai dropar umas Spices e uma boa quantidade de Almas. Vamos continuar, tem mais alguns desses bichos. Falando nesses bichos, aproveita também aqui pra matar essas coisas que dropam o Mercury Stone. Só que, lembrando de colocar a espada Large Sword of Searching antes de fazer isso, eu quero atrair aquele bicho, porque o Lagarto de Cristal tá bem atrás dele. Se a gente avançar um pouco, o Lagarto de Cristal vê a gente e a gente perde uma das oportunidades. Lagarto de Cristal nesse jogo, se ele te ver, ele sai correndo e conta com uma das chances de respawn dele no jogo. A gente tem, no máximo, 4 chances de respawn pra cada Lagarto de Cristal. Esse jogo é chato nesse sentido, gente. Ele não tá afim de descer, isso não é bom. Antes da gente matar o Lagarto de Cristal, vamos equipar a Large Sword of Searching, né? Então é o seguinte também, a gente não pode deixar o Lagarto de Cristal fugir, porque conta com uma das tentativas. Cada chefe que você mata, você ganha uma tentativa a mais nos Lagartos de Cristal. Então, de certa forma, eu tô sem a Large Sword. Bora voltar a pegar? Bora voltar a pegar. E só um detalhe também, recomendo que você esteja com a Thief Ring equipada pra deixar o Lagarto menos possível de te ver também. E agora, a gente corre e mata esse Lagarto, pelo amor de Deus. E vamos torcer... Não, não teve Pure. Ok, a gente tem mais 3 chances com esse Lagarto. 2, na verdade. Daí, se a gente matar o chefe, tem mais uma. Como eu disse, a cada vez que você... É... Mata um chefe, você ganha mais uma tentativa. Porém, quando a gente matar o Dmonk, o mundo vai pra Pure White. E daí a gente vai se ferrar um pouquinho. Ainda assim, tem aquela chance de você derrotar o Dmonk e não voltar pro Nexus e logo em seguida tentar ele ainda no Pure White. Mas, não vamos contar com essa possibilidade. Vou voltar pro Nexus e voltar aqui... Por Black, desculpa. Vamos voltar aqui pro Nexus e tentar de novo. Até a gente achar a Pure Moonlight Stone ou acabar as minhas chances. E aí, peguei a Pure Moonlight Stone na segunda tentativa. É... Só uma coisa também agora aproveitando. Como se você não for usar uma arma super forte, ela só vai precisar de uma Pure pra ficar mais 5. Se você for usar uma arma grande, dessas mais poderosas, tipo a Great Sword que eu tô usando, vai precisar de duas. Que não é uma preocupação pra mim, porque eu vou duplicar. Então, eu recomendo que pelo menos essas Pure Dark Moonstone e Pure Moonlight Stone, se você perceber que tá faltando pra você, porque a arma que você começou a evoluir precisava de duas, duplica elas pelo menos, tá? É menos triste. E desses bichinhos aqui, dos escorpiões com cara estranha, você vai precisar farmar Mercury Stones, tá? Novamente, vai variar da arma que você for fazer. Já tem uma Mercury Rapier que a gente pegou pelo jogo. Ela é daquelas armas que precisam de um pouco menos de pedras pra ser concluídas, né? Acho que são 22 Shards e uns 15 Chunks, algo assim, e uma Pure. Então, já facilita se você fizer o upgrade a partir dessa Mercury Rapier, que a gente pegou já aqui em Tower of Latria mesmo. Depois que você finalizar o farm, se você tiver certeza que você tem já aí todos os Chunks, Shards e Mercury Stones que você precisa, sendo ou a quantidade certa ou um de cada, né? Pra fazer com duplicação. E, pelo menos, a Pure Moonlight Stone a gente vai continuar. Se o Lagarto lá de cima não dropou a Pure Moonlight Stone e você já esgotou as tentativas dele, ainda não está perdido. Você ainda tem mais um Lagarto de Cristal no meio da 3-2 que tem a chance de dropar a Pure também, e eu vou mostrar onde ele tá, tá? Também, talvez, seja possível você fazer um backup do seu save e restaurar o backup caso você tenha perdido a Pure Moonlight Stone. E tem aqui, se você não quiser fazer o New Game mais, né? Que provavelmente você não vai querer fazer só pra pegar a Pure Moonlight Stone, você pode fazer um backup do seu save num USB e depois restaurar. Mas é chato, boa sorte pra vocês. Não esqueçam de colocar a Large Sword of Searching e estar em Pure Black quando você for matar esses lagartos. Agora vamos para o primeiro Arc Stone, que é o Tower of Latria mesmo. Ok, vamos continuar então aqui do nosso primeiro Arc Stone mesmo, porque a gente precisa primeiro enfrentar o Black Phantom desta área, o Lord Rydel. Só finalizando o assunto das Stones deste vídeo, a Pure Mercury Stone. Você tem chances de dropar com aqueles inimigos escorpiões, eu acho que só das versões grandes deles, porém a gente vai encontrar como tesouro lá no Mundo 5, tá? Não aqui, por mais estranho que seja. Então, não se preocupe, eu não estou esquecendo dela, é que a gente vai pegar como tesouro lá perto do Chef Maiden Astrea, lá em Valley of Defilement. Então o que a gente vai fazer... Opa, meu Deus! Acho que nesse level ele não vai me matar. Ah, eu acho que me vou. Olha isso. Não, não é isso não. Não, cadê minhas ervas? Quase. Tá, não subestime os Mind Flayers. Nem quando você está no level mais alto do que a primeira vez que você passou aqui. Ah, só uma coisa também. Se você estiver querendo farmar Shards de um Light Stone, não é exatamente necessário, porque a Once Royal Mistress vende por 3.000 almas. Já as Chunks vai ser só com os Lagartos de Cristal mesmo. Então, novamente, boa sorte. Vamos continuar por aqui. A gente tem que ir para aquele cara que fica gritando toda hora que a gente está passando aqui. Quando o mundo estiver em Pure Black, ele vai estar do lado de fora da cela dele, em versão Black Phantom. E ele é difícil, tá? Então, novamente, mais difícil que o Silver, que a gente já enfrentou lá em Stonefang Tunnel. Então, se você quiser facilitar a sua vida, como sempre, a estratégia da Poison Cloud funciona, que é uma beleza. Então, vamos lá. Não, ele está aqui. Opa! Ui! Ufa! Eu matei ele antes de morrer. Matou ele antes de morrer? Matei ele antes de eu morrer. E aqui está o Sr. Lord Rydell. Você vai ver que ele não está lá na cela dele. Um dos problemas é o Lord Rydell. Olha que beleza. Seu escudo não funciona contra o Lord Rydell. O Fosforescente Pole que ele está usando é necessário para todos os troféus e a gente vai precisar matar ele para pegar. E é uma arma mágica. Então, não adianta você usar escudos contra ele. A não ser que seja um escudo só o Dark Silver Shield. Eu acho que vai dar algum efeito contra ele. E a gente não tem o Dark Silver Shield ainda. Se você quiser enfrentar ele na raça talvez seja recomendado que você vá atrás do Dark Silver Shield que está lá no mundo 5 depois que a gente matar o chefe da área. É isso aí. Vamos lá tentar enfrentar ele. Eu não sei o quanto eu vou tentar enfrentar ele na raça mesmo. Que o Lord Rydell não brinca. Ô, Lord. Para de me seguir assim. Eu fico nervoso. Você não vai parar de me seguir, né? Nossa Senhora. Essa foi muito mais do que é necessário para me matar. Ok. Derrotamos ele. Vamos ganhar o Fosforescente Pole que é a arma dele, tá? E é necessário para todos os troféus. Uma coisa importante é que a gente agora não pode voltar para o Nexus mais porque senão a gente vai tirar a tendência de Pure Black e vamos perder o Prime Evil Demon e a chance de deixar o mundo em Pure White. Então, por favor, não faça isso. Senão você vai ter que deixar para o New Game Plus. Vamos vir para cá. Agora a gente vai em direção a parte 2 de Tower of Latry. Que é por aqui. Tem os Black Phantom Mind Flayer agora pelo caminho. Novamente, se você morrer, não tem problema. O problema é voltar para o Nexus. Oi, amiguinho. Opa. Black Phantom é mais difícil. Ah, droga. E vamos continuar. Vai ter mais um Black Phantom aqui no caminho. Não. Que mentira. Como é que você não morreu? Ok. E agora a gente já vai direto para 3-2. Que é vindo para cá. Bom. Vamos subir. Agora a gente vai estar de volta lá na área onde a gente enfrentou a Fulz Idol. E é só a gente seguir para o altar dela lá que a gente já vai ser transportado para a parte 2. Que é onde está o nosso Prime Evil Demon. Esses inimigos têm chances de dropar shards de Moonlight Stone também, tá? Se você estiver precisando. Então aqui, de certa forma, pode ser uma área para farming. Mas pode ver que é aquele drop rate maravilhoso, né? De sempre. Então eu recomendo que você faça as estratégias de ganhar bastante alma que a gente vai encontrar daqui a pouco. E use elas para comprar as Moonlight Stones se você não for duplicá-las. A gente já viu essa cutscene. E vamos subir aqui que a gente já vai estar na entrada da parte 2. A partir de agora, se a gente morrer a gente já volta direto para a parte 2 e não tem que se preocupar em passar 3-1 inteiro de novo. Aqui a gente vai correr para aquele pântano que é o que nos interessa para encontrar o Prime Evil Demon. Daí a gente já pode, depois disso, prosseguir para terminar essa área. Cadê a olho se eles droparem chunks de Merkle Stone? Au! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o Yurt ainda, faça isso, por favor. E vamos descer lá para o pântano. Vamos já subir aqui e vamos seguir na direção da parte fora dessas pontes de madeira aqui para encontrar o nosso Primeval Demon num pedacinho de terra aí que tem. É um pouco confuso se localizar exatamente aqui nessa parte, porque é um caminho muito parecido, mas é só você seguir para a área que tem chão, digamos assim, que você vai encontrar o Primeval Demon. Tem um querido Black Phantom, cabeça bizarra, escorpião, nojento. É o Maneater Bug o nome desse inimigo. Lembrando que Black Phantoms são com certeza mais difíceis que as versões normais deles, então toma cuidado. Opa! Eu estou tomando cuidado para não tomar esses ácidos aí que eles podem quebrar equipamento. Ok, aqui é a continuação, então a gente vai voltar porque não é aqui que está o Primeval Demon. Ele fica do outro lado. Mas a gente vai voltar para essa área aqui para eu mostrar onde está aquele outro Crystal Lizard que eu comentei que tem a chance de dropar uma Pure Moonlight Stone. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, agora o mundo está quase já em Pure White. A gente vai enfrentar o Shepard. Você pode ver que esse não dropou o Colorless de Monsoul. Como eu vou duplicar, isso não é exatamente um problema. Só que tome cuidado. Então, equipe a Large Sword of Searching para facilitar as suas chances dele dropar a Colorless, que você vai precisar de 3. A SideQuest que a gente vai fazer vai dar 3 para a gente de qualquer forma, então não é necessário o drop dos Primeval Demons. Só que você tem que matar um Primeval Demon, pelo menos, para que apareça um milagre para você comprar do Centro Urbain lá na Nexus. E eu vou só continuar o caminho aqui da área para mostrar onde está o Lagarto de Cristal, que também tem chance de dropar Pure Moonlight Stone. Só que, como você pode perceber, se você for tentar nesse aqui, você tem que dar uma volta considerável a mais para chegar no lugar dele. Porém, é melhor do que ficar sem a pedra. Ah, não! Você... É muita sacanagem. Eu rolei desse. Errei. Errei. Ufa! Estamos chegando no Lagarto. Só uma coisa com relação a esse Lagarto, tem uns inimigos juntos aqui, tá? Então, você vai ter que ser meio rápido com o Lagarto para não morrer para esses inimigos. E não se esqueça de equipar a Large Sword of Search e o Thief Wind para o Lagarto não sair correndo. A gente já pode ver ele daqui até. E você pode ver que tem um inimigo na frente dele também. Vamos tentar atrair o inimigo de longe só para... Tem mais um inimigo do outro lado, tá? E esse Lagarto tem uma grande chance também de se jogar no buraco. Não é o melhor Lagarto do mundo para você matar para pegar, mas fica como uma última opção. E bora lá. Vamos tentar encurralar ele para ele não correr para o buraco. Ok. Ele vai tentar desviar de você. Então, se for na direção do buraco, ele não vai exatamente seguir para o buraco. Não morrer para o Miniter Bank também. E... Dropou só Chunk. Mas tem chance de dropar Pure também, se você estiver precisando, tá? Então, é isso aí. E agora, a gente vai seguir para matar o chefe da área e deixar o mundo Pure White. Se você não quiser voltar para o Nexus, é só seguir por aqui. O elevador não está ali. E tem gárgulas em cima de mim. Próximos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?